Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal E o vídeo de hoje será um se arrume comigo para gravar vídeo Eu vou me arrumar agora pra fazer um vídeo que vai entrar em breve no canal E trouxe vocês pra me acompanhar Não vai ser um vídeo falado, vai ser um vídeo rapidinho De eu fazer uma maquiagem bem simples e eu espero muito que vocês gostem Então se você quiser saber como é que vai ficar esta carinha aqui É só continuar assistindo o vídeo E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá? Um beijo e vamos voar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto